Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Com o Esporte Clube Corinthians. E eu já volto com a apresentação do Shuya. Que não é lá aquela apresentação, né? Mas enfim. Salve o Corinthians. O Campeão dos Campeões. Tá aí, então galera. O Shuya sendo apresentado ali na Arena Corinthians, no Itaquerão. Enfim, ele foi apresentado com a sua camisa número 18. Lembrando que não dá pra escolher o número aqui no PES. Uma coisa que a Konami tem que melhorar aí pro próximo PES, né? Então já fica o toque aí, Konami. Deixa a opção de a gente escolher o nosso número de camisa. Custa, velho. Custa. Custa escolher o número da camisa. Eu não quero jogar com... Não, a 18 até que é aceitável. Mas imagine se os caras me dão a 2, né, mano? Tipo, nada a ver. Mas enfim, cara. Eu fui escalado pra jogar como titular em a partida contra o Coritiba, velho. Contra o Coxa. Vai ser em casa. Ou seja, eu vou estrear em casa, então. Contra o Coritiba. E eu quero dar uma olhada aqui. No Brasileirão. Como que ele tá andando, né, cara? Eu tenho que... Eu peguei o bonde andando, né? E eu queria saber aí como que está a tabela. Bom, o Corinthians tá em uma faixa intermediária ali da tabela do Campeonato Brasileiro. E tá brigando, sim, por uma vaga na Libertadores da América. Então, provavelmente, essas últimas rodadas, né? Se eu não me engano, estamos na 31ª, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser, então, para brigar por uma vaga para a Libertadores da América. Então, já vamos chegar aí com o espírito guerreiro. Porque a gente tem, sim, uma meta para esse finalzinho de temporada. O Shui já pegou o bonde andando. Mas ele já tem uma meta. Já tem que lutar. Já tem que jogar muito bem. Pra fazer com que o Corinthians esteja na próxima Libertadores da América do próximo ano. Tá? Então, a Arena Corinthians. Olha só o Shui ali de destaque do time já, né? Bom, vamos ver aqui os uniformes. O Coritiba tem quatro uniformes, velho. Que isso? Tem quatro uniformes o Coritiba. E, bom, não sei, velho. Não sei o que o Coritiba vai jogar. Tem preto, tem amarelo. Bom, acho legal o Coritiba jogar de verde, né? Vamos colocar, então, o Coritiba jogando de verde. E vai ficar assim mesmo, beleza? Vamos, então, para o jogo lá na Arena Corinthians. É isso aí, meus amigos. Olha só, é estádio de Copa do Mundo. É o Itaquerão aí, fervendo, cheio de loucos pelo Corinthians. É, meus amigos. O Shui já vai estrear pelo Campeonato Brasileiro aqui. Olha só a expectativa. Bom, eu nem mostrei o elenco do Corinthians. Eu esqueci. Mas a gente vai reconhecendo os jogadores aí, ó. Tem o Cássio, né? O Frankenstein. Monstro no gol, né? Tem o Anderson Martins também na zaga. Bom, a gente vai conhecendo aos poucos os jogadores aí dos dois times. Mas, infelizmente, não vai passar a escalação. Por que o Konami faz isso comigo? Por que, cara? Por que, Konami? Enfim, bola rolando para vocês. Olha a sua emoção, cara. Campeonato Brasileiro para vocês aqui na Omega dos Games. É Corinthians contra a Coxa. É o novo time do Shui contra o Curitiba. Vamos lá, então. O passe do Shui. Já tentou ligar ali na frente. Não foi muito bom. Vamos tentar jogar bem essa partida para a gente já ganhando a confiança do Tite aí, né? Que é um grande treinador, né? Treinador. Treinador, né? Grande treinador aí, por sinal. Então, vamos tentar ganhar a confiança dele aí, marcando gols, que é a nossa função. E eu quero conhecer um pouco mais do time aí. Então, vamos nos habituar pouco a pouco, certo? O Shui, já tocou de cabeça. Olha só. Quem é esse aí? Camisa número 13. Não faço a mínima ideia, né, mano? Faz a mínima ideia. O Shui, pediu aqui. Recebeu. Tem a chance de partir para cima. Vai o camisa número 18. Camisa número 18 do Corinthians. Deu pro gol! A bola pegou na zaga. E aí, escanteio para o time aqui da casa, hein? Para o time aqui da casa. Tá aí, então, o Corinthians já chegando com tudo para cima da zaga do coxa. E é escanteio. Vamos lá, então. Escanteio aí para o Corinthians. Cruzamento. O Shui está livre dentro da área. Toque de cabeça. A bola sobrou. Pegou o goleiro. Tirou dali a zaga. Tirou dali a zaga. Chegou bem o Corinthians na cobrança de escanteio ali. A bola ficou no bate-rebate. E quase saiu o primeiro gol da equipe de Itaquera, né? Itaquera, São Jorge, enfim. Sei lá o que. É o Corinthians, né? Enfim, aos poucos eu vou pegando essa manha aí de fazer parte desse bando de loucos, né? Eu estou muito poético, cara. Eu estou muito poético hoje. O Shui recebeu pelo meio. Vai partir para o ataque, hein? Vai tentar ali armar o contra-ataque. Fez o passe para o camisa número 19. O Shui pediu na entrada da área. Fez o dibre. Vai tentar dibrar mais uma vez. Fez o passe em profundidade. Bateu para o gol! 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 É do Dovenco! Quem é Dovenco, meus amigos? Eu sei que ele fez um grande gol. Vamos fazer uma coisa? Como é campeonato brasileiro, vamos colocar em todos os gols uma música diferente para cada time. Ou seja, quando o Corinthians fizer gol, vai tocar o hino do Corinthians. E quando os outros times do campeonato brasileiro fazer gol, eu vou tocar o hino de cada um. Beleza? Vai ser uma coisa bem legal, cara. Vai ser uma coisa bem legal, vai ser exclusivo da Omega dos Games. Essa ideia que eu acabei de ter aqui, de última hora. Um teve nesse gol, que por sinal já teve uma grande contribuição do Shui, né? Deu um grande passe para o Dovenco abrir o placar aqui na Arena Corinthians. Mas, a partir de agora, todos os gols que tivermos no campeonato brasileiro, vai ter musiquinha personalizada de cada time, hein? Vai ser uma coisa bem legal. É falta para o Coxa. Bateu para o gol! Cássio! Cássio foi no terceiro andar, tá ligado? Ele foi lá pegar a bola. Olha só o passe no meio aí para mim. Não, não consegui receber. Olha só o Shui, hein? Tá brigando. Tá brigando ali com o Geraldo, que é o Gervinho do Paraná, tá ligado? Anex. Anex que é um protótipo do Anelka. Bateu para o gol o Cássio, meus amigos. Cássio, velho. Acho que de goleiro a gente está bem servido, né? Cássio é monstro, velho. Cássio é monstro. Lá vem o Shui, pelo meio. Carregando com muita habilidade, com muita facilidade. Ele bateu para o gol! É do Corinthians! É do Shui, meus amigos. É do Shui, camisa número 18. O primeiro gol com a camisa do Timão. E foi de perna direita. E foi com muita categoria, hein? Muita categoria. Misturando ali habilidade, misturando velocidade também. Uma precisão muito alta, cara. Muito alta. Ele conseguiu colocar a bola lá no canto oposto do goleiro. Sem chances nenhuma para o Vanderlei. Eu acho que nessa época era o Vanderlei. Mas eu acho que não é o Vanderlei mais, né? Enfim. É... Shui, a camisa número 18. Marca seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. E o primeiro gol com a camisa do Corinthians. É o segundo gol do Corinthians aqui na Arena Corinthians. Nossa, que retundância, cara. Desnecessário isso daí. Mas enfim. Desconsiderem. É... Dois Corinthians. Zero para o Corinthians aqui no Itaquerão. Agora sim. Agora sim eu consertei. Agora sim estou usando os sinônimos de maneira correta. Lodeiro. Já estou pegando a manha dos jogadores aqui do Corinthians, hein? Tem o Dovenco ali. Tem o Lodeiro. Tem o Cássio no gol. Mito. Né? Tem o Gil também. Enfim. É... O Gil é... Cara... Mano. Quem não conheceu o Gil, velho. De longe. É cego, velho. É cego. Esse é o Geraldo. E esse é o Gervinho do Paraná, tá ligado? Geraldo. Que nem está com o nome verdadeiro. Mas eu sei que é o Geraldo, cara. Porque ele também é... Podemos dizer... É... Inconfundível, né? Inconfundível. Então final de primeiro tempo aqui no estágio de Itaquerão, né? Itaquerão. Enfim. Dois Corinthians. Zero para o Coritiba. É apenas o primeiro tempo da estreia do Shuya. Pela... É... Pela Liga Brasileira. Pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Brasileirão. E pelo Corinthians, certo? O estágio está lotado para ver o japonês, tá ligado? O japonês jogando no Brasil. Quando que vocês viram isso? É... É tipo o zizal da vida, né? Tipo o zizal da vida, cara. É... Bola rolando então no segundo tempo. Corinthians. Dois. Coritiba zero. Lá vem o coxa. Dibrou. Vai dibrando. Muito bem esse jogador daí. Saiu na cara do Cássio. Cássio. É espetacular, meus amigos. E esse é o goleiro do Corinthians, velho. Impressionante. Mitou, velho. Mitou. E depois chegou a zaga ali ainda. Salvando. Cara, mitou o Cássio, velho. Mitou. Toca aqui, Cássio. É isso aí, moleque. Bora lá então. Chuia cruzando para a área. Ó, Chuia, né? O Chuia no cruzamento. Mano, estou indo bem. Beleza. Chuia agora sim participou do lance. Pediu na frente. Pediu na frente. Vai receber. Foi disputar ali com o carequinha ali. Não deu muito certo. A bola volta para o Coxa. Olha só o Coxa no ataque. Bateu para o gol. Cássio para encerrar a jogada. Já saiu na velocidade. Camilo primeiro 19. Chuia pediu no meio. Recebeu. Olha só o Chuia. Quer marcar o segundo gol na partida. Chuia fez o toque. Foi um toque bom. A intenção foi boa, mas a conclusão não foi naquelas coisas. E a bola volta para a defesa do Corinthians, porque o Coxa não soube aproveitar o erro do timão. Vamos lá então. A bola volta para o Coxa de novo. Está um perde e ganho ali no meio. Nenhum dos times consegue trabalhar a bola com eficiência. E aí a bola volta de novo para o Corinthians. Vamos tentar armar esse contra-ataque. Esse contra-ataque não. Esse ataque, melhor dizendo. Olha só o Chuia. Qualidade no passe. Mostrando suas imensas qualidades. O passe é para ele. Ele vai tentar invadir a área. Foi desarmado pelo zagueiro do Coxa. E lá vem o Coritiba para o ataque. No beirinho, mano. Qual será o nome verdadeiro desse cara? Eu tenho que consertar o nome dos jogadores, velho. Eu não aguento, mano. Eu não aguento. Eu sei que o meu parceiro Luiz fez um vídeo ensinando como consertar o nome de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro. E eu acho que vou ter que aderir a ideia dele, né, cara. Porque realmente é ridículo, velho. Ridículo, tá ligado? Vamos lá então. Elias. Chuia. Partiu para cima da marcação. Ô, Chuia. Aí não, hein, cara. Aí não, hein. Perdeu muito facilmente ali para o marcador adversário. E agora está dando uma dor de barriga, velho. Pelo amor de Deus, hein. Caramba, mano. Olha só. Boa desarmada, hein. Boa desarmada. A bola foi para quem? Foi para o Dovenco, né. Sei lá qual o nome dele. Enfim, foi o autor do primeiro gol do jogo. Vai ver o Coxa de novo. Vamos chegar, né, aos 80 minutos desse jogo de estreia do japonês artilheiro de fogo que já balançou o capim no fundo do gol aqui na Arena Corinthians. Vai ver o Coxa. Boa chegada. Vamos tentar então ligar esse ataque que pode ser o que vai matar o jogo, né. O que vai matar o jogo. Vamos então pedir aqui no meio. Vamos receber. Oh, aí não, Shuya. Está caindo de produtividade, hein. Está caindo de produção. E a bola fica de novo com a zaga. Pedir aqui no meio. Vai. Isso. Boa. Vamos ganhar. De novo, Shuya. Caramba, hein, velho. Pelo amor de Deus. Eu tenho que jogar sério agora. Você tem que sair dando carrinho por aí porque está difícil, velho. Está difícil. Lá vem o Coxa. Boa. Chegaram agora sim. Agora eu vou jogar sério. Pegou a bola. O caminho número 18. Vamos se acostumando com esse novo número. E esse novo número. Vou te contar uma coisa, hein. Preferia o S11. Agora é S18. Está parecendo o nome de carro, moto, sei lá. S18. Oh, oh. Meu Deus, hein. O que eu fiz, velho? Não fiz. Não dá cartão vermelho, mano. Não dá. Ah, isso sim. Cara, isso sim. Vocês estão vendo o Shuya indisciplinado. É isso que dá jogar no Brasil. É isso que dá jogar no Brasil. Ele estava jogando na Ásia. Estava bonitinho lá, né, cara? Estava bonitinho. Agora, vai jogar no Brasil. Olha só. Nossa, mano. Para que isso, artilheiro de fogo? Para que isso? Sem categoria para dar o carrinho, hein. Não precisava disso. O Shuya, no primeiro jogo aqui no Corinthians, já recebe amarelo. Esse é o espírito do Campeonato Brasileiro. Mas o que importa é que o Corinthians vence a partida aqui em casa. E é 2x0 para cima do Coxa. Mais 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro, que está na reta final. Mas o Corinthians tem ainda uma grande missão, que é alcançar, se não me engano, o Galo ali, né? O Atlético Mineiro, que está na quarta colocação. É o primeiro time ali na zona, né? No G4, que dá vaga a Libertadores da América. Então, temos que alcançar o Galo de qualquer maneira. Vamos conferir aí como foi, como está a tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Shuya aí, o Campeonato Brasileiro, 18, foi o melhor da partida com 7 de nota, né? Vamos então aqui ver quanto foram os jogos também, né? Dessa tarde de domingo, provavelmente, o Galo venceu vitória, né? Isso não é um bom sinal, mas estamos apenas 3 pontinhos atrás do Atlético Mineiro. Então, acho que dá para alcançar, sim, com muita tranquilidade. É só vencer as partidas em casa, jogar um pouco bem fora de casa, né? E quem sabe aí a gente tenha até um confronto direto com os times lá de em cima, né? Que é o Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Goiás, que está ali, né? Com o Eric mais matador que o goleiro Bruno e o Corinthians, né? Acho que até esses 6 times estão brigando ali pela Libertadores nessa reta final, certo? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. E, realmente, eu gostei muito dessa minha escolha, estou bem satisfeito aí com a minha estreia no Corinthians, com a minha escolha de vir para o Clube Paulista, né? E eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo de hoje, beleza? Se gostou, então é só deixar o like. Ó, até desafinei agora. É só deixar o like, é só deixar o favorito. Se inscreve no canal para continuar acompanhando a saga do Shuya aqui no Rumo Estrelato do PES 2015, beleza? Do PES 2015, falei certo. E também para continuar acompanhando os outros vídeos do canal. Tem FIFA, tem Nazo Eleven, tem outros vídeos de PES, também outras séries, beleza? E não se esqueça também de visitar a Cross Games, que é a loja parceira do canal. Você encontra os links da loja aí na descrição. Aí tem como você conseguir desconto utilizando o meu cupom, que é o Ômega10. Tem também para você comprar o seu PES 2015, para você comprar os outros jogos da loja, né? Que só tem lançamento bom, cara. Tem Battlefield Hardline, tem também... O que mais tem? Tem Resident Evil Revelations 2, enfim, né? Eu estou por fora dos lançamentos, cara. Estou totalmente por fora. Enfim, mas vá lá na Cross Games, na loja 100% confiável. Lá você encontra jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital, beleza? Você encontra também na descrição aí o meu Facebook, meu Twitter e o meu Instagram, para que você possa me acompanhar mais de perto e acompanhar as novidades do canal, beleza? Então, galera, muito obrigado pela companhia de vocês de hoje e por aqui eu ficando, certo? O Shunya está no Corinthians e eu vou fazer história pelo Timão, com certeza. Tchau, tchau.